Por que basear no Deflow? Porque o Deflow já tem a separação de modelos, a camada de persistência dele já espera a separação de modelos, já te provê a infraestrutura necessária, já te provê a infraestrutura para você modelar os seus objetos em torno da agregação, sincronizar os modelos e trabalhar. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar basicamente com a camada de persistência. No Deflow, a camada de persistência é composta de três padrões. Sessão que implementa o Unit of Work, ou seja, a sessão é o carinha que vai dar o commit nos dados que vocês persistirem. Como a gente está usando o Ent Framework, então a gente tem o dbContest, só que esse dbContest aqui é o da projeção do nosso exemplo. Então, aqui, esse dbContest é o do nosso estado, está sendo usado uma base relacional, no caso aqui eu estou usando o SQLite. O que a gente quer mostrar hoje para vocês é exatamente isso, as possibilidades que se abrem quando você tem camadas totalmente separadas e se comunicando através dos objetos de domínio.